Meu nome é Fernando Antunes, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, trabalhando no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, portanto com tecnologias. Mas eu queria aqui destacar, nesse vídeo, a importância que nós temos que voltar a valorizar a ciência. O país, o Brasil, precisa valorizar a ciência, não só o Brasil, como o mundo todo. Sem ciência, a tecnologia não se desenvolve. Sem ciência, a desindustrialização do Brasil vai ser mais intensa, além do que já está. O país precisa investir em ciência, o Estado brasileiro precisa investir em ciência, precisa fazer campanha em favor da ciência. A pandemia está mostrando isso. Hoje se quer uma vacina, se deseja uma vacina, mas como é que vai surgir essa vacina, seu investimento em ciências básicas? Quando há uma campanha contra a ciência. Nós temos que valorizar a ciência brasileira, o Estado brasileiro tem que investir em ciência, e nós temos que valorizar nossos profissionais de ciência. Então, senhoras e senhores,